Pedro Nuno Santos é candidato a líder do Partido Socialista. Se me permitem uma expressão popular, é preciso ter lata. Este senhor esteve no governo de António Costa como Ministro das Infraestruturas de 2019 a 2022 e agora reaparece como se o Estado do país não tivesse nada a ver com a sua governação miserável. E é por isso que eu vos vou recordar da desgraça que foi Pedro Nuno Santos no governo. Defendeu a nacionalização da TAP e o plano de reestruturação da empresa obrigou o povo português a meter lá milhares de milhões de euros e disse que íamos ver o nosso dinheiro devolvido. Esqueceu-se foi de avisar que afinal o dinheiro não ia ser devolvido. Enganando todo um país, mas calma que há pior. No escândalo da TAP por causa da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis, Pedro Nuno Santos disse que não sabia de nada. Mais tarde viemos a descobrir que afinal ele sabia de tudo. Portanto ele aqui descaradamente mentiu. E por último temos a vez onde Pedro Nuno Santos tentou passar nas costas de António Costa a solução sobre onde ia ser o novo aeroporto de Lisboa. Alegadamente ele aproveitou que António Costa estava fora do país e tentou passar o despacho que dizia que o novo aeroporto ia ser no Montijo. Se a decisão já fosse tomada e tornada pública depois era muito difícil voltar para trás. No fundo tentou escolher onde ia ser o novo aeroporto nas costas do primeiro-ministro. Como podem ver, Pedro Nuno Santos, além de nos ter mentido umas quantas vezes, é tão responsável pelas condições do nosso país e pela desgraça que é o estado da nossa política como aqueles que ainda lá estão. Por isso não me venham dizer que este senhor é uma lufada de ar fresco para primeiro-ministro. Não, é mais do mesmo. Como sempre, sigam-me no Twitter.